A operação foi batizada de fumaça pelo Ministério Público e teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua em Rio Claro e outras cinco cidades do estado, incluindo a capital. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, Receita Federal e Corrigedoria da Polícia Civil. No saldo de apreensões estão computadores, pendrives, documentos, imagens de circuito interno e até mesmo carros. Em Rio Claro, um dos veículos apreendidos é esta BMW, que pertencia a um advogado e ex-promotor público. Em toda a operação foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva. Os envolvidos estão sendo acusados de crimes como extorsão, corrupção passiva e concussão, que é quando o funcionário utiliza o cargo para conseguir benefícios. No esquema desmascarado pelo MP, a descoberta de que funcionários públicos pediam dinheiro para supostamente amenizar investigações. Funcionava da seguinte maneira, a organização criminosa identificava empresários que eram investigados criminalmente. Então, o grupo prometia que ia interceder junto à justiça para resolver estes problemas em troca de dinheiro. Mas isso era mentira, eles não conseguiam amenizar a situação. Para dar mais veracidade ao esquema, eram forjados documentos do GAECO, como mandados de prisões e operações. Essas supostas ações só seriam suspensas caso o valor fosse pago. Em Rio Claro, aconteceram metade das prisões. Elas foram contra o proprietário desta rede revendedora de veículos, o ex-promotor público e também um rapaz que não é morador da cidade e estava hospedado neste hotel. No município, também foram cumpridos três dos dois mandados de condução coercitiva. Entre essas pessoas está um delegado.